Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje já é dia 30 de setembro, amanhã inicia outubro, mês das crianças. Ai, que delícia! Eu sou uma eterna criança. Eu sou! Ganhar presente, brincar, se divertir, passear e o mais importante de tudo, ganhar muito amor, muito carinho, porque afinal de contas, vocês são crianças muito, muito, muito amadas pelos familiares, pelo pessoal do colégio, por mim, porque já me apaixonei por vocês. Vamos aproveitar esse mês das crianças que está chegando aí? Vamos? Muito bem! Olha lá, na última aula, a Tchegna deixou algumas questões a respeito deste clássico que nós fizemos a leitura, o Jardim Secreto 1 e 2. E agora nós faremos a correção, tá certo? Então acompanhem com a Tchegna, vamos lá, peguem a apostila de vocês, abram na página 64, que a gente vai fazer a correção agora do jogo rápido. Tchegna vai explicar questão por questão. A gente tem que saber interpretar. Quando a gente faz a leitura de alguma coisa, a gente tem que entender o que a gente está lendo. A gente tem que compreender o que o autor quis nos passar. Não é verdade? Temos que saber interpretar. Às vezes, precisamos fazer a leitura mais de uma vez. A gente lê para ter o primeiro contato, lê novamente e na terceira vez que a gente lê, a gente vai compreender direitinho. Página 64, jogo rápido. Com base no trecho do capítulo que você leu, responda às questões. 1. O narrador dessa história é também um personagem? Como você chegou a essa conclusão? Quando vocês fizeram a leitura, vocês percebem que quem está contando essa história, é o narrador dessa história. Ele faz parte dessa história? Vocês percebem lá que está escrito assim, eu vi a Mary chorando, eu vi a Mary entrando no quarto do Colin, eu vi a Mary procurando a chave do Jardim Secreto. Ele usa a primeira pessoa? Eu? Ele fala dele mesmo na história? Não, ele não fala. Então, ele não faz parte dessa história. O narrador não é personagem da história, ele apenas conta os fatos sem participar dela. Os pronomes em terceira pessoa e as formas verbais permitem que nós, os leitores, percebamos isso. Como assim? O pronome em terceira pessoa, ele sempre está falando de alguém, então está na terceira pessoa, ele está falando de outra pessoa. O pronome está na terceira pessoa. E o verbo também, as formas que os verbos são colocados, também demonstram que ele não está fazendo parte daquele enredo, ele não está naquela história. Eu copiei aqui do texto para vocês perceberem um trechinho que ele fala sobre a Mary. Mary estranhou. Achava que havia um choro de verdade, além do vento. Então, ele está contando alguma coisa que aconteceu com a Mary, mas em nenhum momento a gente percebe que ele está naquele ambiente, que ele faz parte daquele momento, que ele faz parte daquela história. O narrador, então, não faz parte. Certo? 2. Em que espaço acontecem os fatos narrados no trecho? Nesse trecho que nós lemos, ele fala que as coisas acontecem em que locais? Em que lugares? Os fatos ocorrem no casarão do tio de Mary e em seus arredores, porque conta quando ela sai em busca da chave, que existem outros jardins. Então, é o casarão e os arredores do casarão. Certo? 3. Identifique os personagens que aparecem no trecho. Dentre eles, quem é o personagem principal? Quais são as pessoas mencionadas? O narrador fala em quem? Os personagens que aparecem no trecho são a Mary, que é a personagem principal, a criada Marta, porque ela sempre está conversando com Marta, a governanta senhora Medlock, que expulsa ela do corredor, lembra? Lá na história. E o jardineiro Ben, com quem ela conversa também? São esses os personagens. E o principal, quem que é? É a Mary. Qual o conflito vivido por Mary no trecho? Justifique a sua resposta. O que ela quer descobrir? Qual que é o conflito? A Mary tem certeza de ouvir uma criança chorando e decide descobrir quem era. Então, este é o conflito. Ela quer saber de onde vem aquele choro. Quem é o responsável por aquele choro? 5. O conflito é resolvido no trecho? Ela consegue descobrir nesse trecho que nós lemos quem é o dono desse choro? Não, pois a senhora Medlock aparece impedindo que Mary continue com a exploração da casa. Lembra que ela aparece e manda ela voltar? Então, ela não consegue responder. Conectando com a matemática. Aqui era só para fazer uma pequena conta. Além das unidades padrão, como quilograma e metro, existem outras medidas que são usadas em diferentes países do mundo, como a libra e milha. Uma libra equivale a 0,450 quilogramas e uma milha equivale a 1.600 metros aproximadamente. 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 Não é exatamente esse o valor. A distância que Mary teria que caminhar para ir até a cabana da família de Marta era de 5 milhas. Qual a distância em metros que Mary teria que andar? Eu tenho aqui ó, uma milha equivale a 1.600 metros aproximadamente. Ela tinha que percorrer 5 milhas. Então, 5 vezes 1.600. Se vocês fizerem 5 vezes 1.600, vai dar 8 mil. Mas como tem a palavra aproximadamente, então aproximadamente 8.045 metros. Se vocês colocaram 8 mil, certo. Ok? Depois fizemos a leitura do Jardim Secreto 2 e também tinha um jogo rápido para ser respondido. Acompanhe com a tia Edna aí na página 67. Jogo rápido. 1. Nos diálogos a seguir, qual é um exemplo de discurso direto e qual é um exemplo de discurso indireto? Explique sua resposta. Ah! Ela contou que ao chegar àquela casa também não queria sair, mas depois mudaram. Eu estou contando algo que alguém contou. Não é uma coisa direta. Discurso indireto. A fala do personagem é apresentada pelo narrador. O narrador está contando o que ela tinha dito. Então, é indireto. Então, a fala está sendo contada por outra pessoa. É um discurso indireto. B. Ia ser bom ter um segredo, concordou ele. Agora, quem está falando? É o próprio Colin. Então, é um discurso direto. Discurso direto. A fala é apresentada pelo próprio personagem. Se ele mesmo está falando, é direto. Se uma pessoa está falando pela outra, é indireto. Tá bom? Os termos destacados nos trechos a seguir substituem substantivos mencionados anteriormente, dando continuidade ao texto. Identifique o substantivo a que eles se referem. A. A menina acordou de repente. A menina, quem é? Menina. Mary. B. Empurrou a porta e abriu. Esse A é quem? Abriu quem? A porta. Então, aqui é porta. Empurrou a porta e abriu a porta. Certo? C. O primo não ficava trancado. Quem é o primo? É o Colin. O Colin não ficava trancado. D. Mas ele não se animava com nada. Quem é esse ele? É o Colin também. E. Se eles conseguissem um menino que empurrasse a cadeira de rodas de Colin, quem são eles? Quem são eles que queriam uma pessoa para empurrar a cadeira? A Mary e o Colin. Tá bom? 3. Agora é a sua vez. Baseie-se na história e escreva os trechos a seguir, substituindo os termos destacados por sinônimos ou por pronomes. A. A senhora Madlock deu uma bronca em Mary. Vocês poderiam substituir a senhora Madlock por a governanta e continua a frase. A governanta deu uma bronca em Mary ou ela deu uma bronca em Mary. A senhora Madlock poderia ser substituída por a governanta ou por ela. B. Mary e Colin são primos. Mary e Colin pode ser substituído por eles. Eles são primos. C. Mary estranhou o comportamento de Colin. Mary quem que é? A menina. A menina estranhou o comportamento do garoto. Ou dele. A menina ou a garota estranhou o comportamento do menino, do garoto, dele. Tem que ter sentido a frase. Eu não posso apenas substituir por qualquer coisa. Ok? Ao chegar a casa, Mary também não queria sair. Ao chegar ao casarão, Mary também não queria sair. E. Mary cantou uma cantiga de Ninar para Colin. Mary cantou uma canção de Ninar para Colin. Tá bom? Desafio. Colin apresentava um comportamento no momento em que Mary o conheceu. Esse comportamento mudou? Que mudanças podem ser notadas? Em sua opinião, o que ocasionou essa mudança? Então vocês vão escrever e colocar a opinião de vocês. No momento em que Mary conheceu Colin, ele chorava, estava cansado e zangado. E afirmava não gostar de ver ninguém. Depois que Mary contou a ele todas as maravilhas do Jardim Secreto, Colin se acalmou, parou de chorar e até pediu a prima que ficasse por perto até ele dormir de novo. E aí? Qual a opinião de vocês? Por que ele mudou de comportamento? Ele era um menino muito sozinho, muito triste, né? Devia ter uma vida muito ruim. Mas a Mary chegou para alegrá-lo. Agora, acompanhem com a tia Edna e na pochila. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre radical, momento ortografia, porque nós já vimos. Prefixo e vimos sufixo. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no radical. Vou deixar uns exercícios. Na próxima aula eu vou corrigir e dar continuidade à explicação do radical. Combinado? Radical. Você já sabe que o radical contém o significado básico da palavra e é também sua parte principal. Leia esse trecho do texto. Leia esse trecho do texto. Ela ficou, alisou os cabelos dele e cantou uma cantiga de Ninar. Observe agora essas palavras. Elas apresentam o mesmo radical da palavra destacada. Qual que é o radical? É cabel aqui, ó. Cabel é o radical. É o que dá o significado básico das palavras, das palavras derivadas. Certo? Então nós temos aqui, ó. Cabeludo, cabeleira, cabeleireiro, descabelado. Olha o radical. Cabel, 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 cabel. Associem as palavras às imagens. Depois, relacione-as às respectivas definições. Vocês vão pegar aqui, ó. Nós temos essas imagens. Essa imagem dessa pessoa. Essa imagem, essa imagem, essa imagem. A, profissional que corta e penteia os cabelos. Dessas imagens aqui, qual que vai ser o A? A, esta, esta, esta ou esta. Vocês vão colocar a letra A na imagem que representa esse profissional. Como é o nome desse profissional? É o cabeludo? É a cabeleira? É o cabeleireiro? Ou é o descabelado? B, pessoa que tem muito cabelo. Qual é a pessoa que tem muito cabelo aqui? É esse? Essa imagem? Essa imagem? Essa imagem ou essa imagem? Como chama a pessoa que tem muito cabelo? É um cabeludo? É uma cabeleira? É um cabeleireiro? Ou é um descabelado? C, pessoa com os cabelos desarrumados. Como chama uma pessoa com o cabelo desarrumado? É um cabeludo? É uma cabeleira? É um cabeleireiro? Ou é um descabelado? E qual imagem aqui corresponde a essa pessoa? Tem o cabelo desarrumado? D, volume de cabelo. Volume de cabelo. É um cabeludo? Uma cabeleira? Um cabeleireiro? Ou um descabelado? E qual imagem corresponde? Hum? Que vocábulo se repetiu na definição dessas palavras? Aqui, ó. Ah, profissional que corta e penteia cabelos. Pessoa que tem muito cabelo. Pessoa com cabelos desarrumados. Volume de cabelos. Qual que é a palavra que se repete aqui em todas essas definições? Essas palavras apresentam o mesmo significado? Essas palavras aqui. Cabeludo, cabeleira, cabeleireiro, descabelados. Elas têm o mesmo significado? Sim ou não? Essas palavras apresentam significados parecidos? Sim ou não? Vocês vão fazer, vão responder na próxima aula. Tchegna faz a correção e continua a explicação sobre radical. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.